Fala galera, Sargento Rock1967, você viu aí, hoje, embora esse símbolo aqui atrás, vocês já sabem né, o meu fundo é sempre mudo né, pra dar um H pra vocês acharem que é bonito, essas coisas todas, essas viadades todas que a gente faz, é, não é jogos do mês né, jogos grátis, embora o símbolo aí, pra quem conhece o blog, acompanha, sabe que eu uso essa tela pra, símbolo, eu tô usando ela porque tem as duas marcas, das duas maiores concorrentes hoje no mercado de games, embora vai ter gente que vai dizer que tem um terceiro, mas não interessa, na tecnologia de ponta são os dois maiores concorrentes, e eu vim falar, o futuro, as próximas gerações de videogame, vou dizer pra vocês o que vai ter na próxima geração de videogame, porque tem muita gente aí, meio que adivinhando e tal, eu peguei o meu celular, não sei se vocês sabem, eu tenho um celular todo manchado, vou passar aqui que a mulher vai ficar com raiva de mim, tá meio rachado aqui a tela e tal, a tela não né, a proteção de tela, e gente ó, vou dizer pra vocês, eu no meu celular eu tenho o telefone do Phil Spencer, e o telefone do chefe lá da Sony, que na verdade é o filho e o neto do cara que criou a Sony, que eu tenho lá o telefone deles, entendeu, que eu ligo pra eles, eu não me passo o assessor, eu não ligo pra mim não, eu ligo pro Bill Gates, ó, Bill, qual é as parada aí? Aí ele me passa os lances, então olha só, próxima geração dos dois consoles, o que vai ter? É, é violenta, é empresa nova, se prepara pro impacto, vai ter tecnologia nova, hã? É gente, vai ter tecnologia nova, não me importa o que vai ter, ah, porque vai ser assim, vai ser assado, não me importa o que vai ter, sabe por quê? Porque você pode ter um puta maquinão, que nem eu já falei um monte de vezes, que o PS4 tem a máquina melhor do que o primeiro, o Xbox, o Fat, e tem gargalo. Todo mundo que bater, parar pra analisar, vai dizer a mesma coisa com precisão, é o OS que não serve o que a máquina pode servir, não serve o que eu digo, não é que não presta, ele não serve, ele não entrega pra você. Aí o que acontece? A máquina é boa, tem o melhor equipamento, tem mais memória, tem mais não sei o quê, e não entrega. Aí o Xbox faz milagre lá, porque eles têm o Windows, eles têm alguns aninhos fazendo OS, e aí eles conseguem tirar suco de chip, água de chip, e aí faz aquele milagre ali que você vê o Xbox trabalhando, fazendo multitarefa, fazendo duas coisas na tela ao mesmo tempo, aí depois eles cortaram, porque aqui eu só gastava processamento e a maioria não usava, é verdade, é porque eu queria de volta, porque eu usava, usava porra nenhuma, só reclama porque saiu, porque eu tô um chato, como a maioria dos caras que reclamam de coisa na internet, nunca usou, nunca viu, porque tirou, põe de volta, e põe de volta, mas pode tirar mesmo, porra, bando de chato. E ó, vou dizer mais, tá? Vai vir com um monte de coisa na aula, processador mais poderoso, vai vir com mais memória, vai vir com HD mais rápido, talvez venha com mais espaço de HD, vai vir com imagens fotográficas, né? Quase cinema agora, porque é o que eles estão trazendo. A Microsoft já tinha anunciado antes da E3, que ela tava trabalhando com AMD, e tá vindo essa tecnologia pro computador, pros games, né? Tá vindo pro computador, pra PC, tá vindo pra Xbox, tá vindo pro Playstation, né? Não vai vir pro Nintendo não, porque ele não tem um HD pra suporte técnico pra isso não, vai ter que melhorar muito ainda a Nintendo, mas não é o foco da Nintendo. A Nintendo não tem foco em super realidades, em imagens complexíssimas, não. Eles querem portabilidade e diversão familiar, é o foco da Nintendo. Presta atenção, cada um faz o seu trabalho como quer, não é você que decide, quem decide é o empresário que cria a máquina. Bom, voltando aos dois, vai ter fotorrealismo, vai ter imagens especiais, efeitos cada vez melhores. Ah, vai ter 8K, vai. Quando? Não sei. Vai ter VR, vai. Quando? Não sei se a Microsoft vai ir pro VR, não. Talvez ela vá pro HoloLens, que é a realidade aumentada, que pra ela talvez seja melhor. E vou dizer mais, ela só vai botar a VR e a realidade aumentada, e a realidade virtual quando ela se achar confortável de fazer. Haja visto o Kinect. Ela gastou uma grana, desenvolveu um equipamento de ponta, melhorou na geração seguinte e ninguém fez jogo pra usar. O que ela teve que fazer? Se livrar dele. Infelizmente é a verdade. Eu fico pensando bem como é que vão ser os próximos campeonatos de Just Dance. Como é que vai ser? Vão ter que arranjar um Kinect de algum lugar pra botar de qualquer jeito. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, eu vou ver o que vai dar. Bom, voltando ao assunto. Então, as próximas gerações, não me interessa o que eles vão dizer, o que vem, como vem. 8K, não vai vir tão cedo. O Japão tá pesquisando 8K. E olha que o japonês se amarra em pesquisar, ó. Na frente. Ah, vai ler a nova tecnologia de disco, que é o laser quântico, de multicamada, que vai dar num disco... Não, não vai nem ter mais disco, não tá nem mais falando em mudança de disco. Ó, agora é tudo digital, vem tudo pela internet, baixa, instala na máquina, desinstala, joga fora, é contigo mesmo. Para de se preocupar com alguma coisa que tá vindo daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Você tá vivo hoje. Se preocupa com o teu hoje. O que você vai jogar daqui a pouco, quando você sentar na sua sala, e ligar seu videogame. Você fica aí pensando, ah, porque daqui a 3 anos vai sair um videogame que vai custar. Interessa, mano. Amanhã tu pode abrir a porta da tua casa, cair um despenhadeiro, ter mordido por uma cascavel gigante, entendeu? Bá, e bum, morreu. É. Você pode estar morto daqui a 1 ano. E não ver nada disso e tá se preocupando com isso hoje. Não encha a porra do meu saco. Aí os outros querem adivinhar porque o que vai virar. Qual vai ser a solução mágica. Não torra! Espera sair. E faz o teste quando sair. Saiu? Eu testo. Vejo se é bom, se não é. E aí eu digo pra vocês, como eu falei aqui no início, o que é a diferença. Que pra mim, a maior diferença entre os dois básicos do início de geração é essa. Que eu acredito nunca mais vai existir outra, vindo pela parte daqui, ou melhor, daqui, do Xbox. Porque o Phil Spencer falou, não existirá mais geração. Eles vão trabalhar em cima de hardware de PC. A ideia é essa, a ideia da tecnologia, como se fosse um PC. Você tá sempre instalando mais componentes fortes, porém o programa é o mesmo. Ele roda na mesma base. Ele vai rodar. É claro que daqui a alguns anos o teu FET, o teu primeiro Xbox One, não vai dar conta de rodar os jogos. É claro que isso vai acontecer. Vai chegar esse momento. Mas não agora. Eu não creio que nos próximos oito anos isso aconteça tão repentinamente que você fale. Ó, saiu o próximo Xbox XX, 2X. Né? Ó, meu primeiro Xbox não vai rodar os jogos. Vai, vai rodar meio agarrado. Mas vai, eles vão dar um jeito de você rodar. Quando sair o Xbox XXX, que é só pra maiores idades que você não vai poder jogar, se não tiver mais de 21 anos. Aí você tá ferrado. Tá? Então não se preocupem com a próxima geração. Joguem a geração de hoje. Para de ficar falando besteira. E ficar tentando adivinhar qual é o milagre que vai acontecer no mercado. Valeu? Ó, beijo pra vocês. Eu fui.